Mais de 2 milhões de fãs tentam bilhete ver a estreia de Cristiano Ronaldo no Al Nasser. A estreia de Cristiano Ronaldo no Al Nasser suscitou uma procura enorme na compra dos bilhetes. A estreia de Cristiano Ronaldo no Al Nasser está perto de acontecer, uma vez que o craque português estava impedido de jogar pelo castigo sofrido após uma partida que disputou pelo Manchester United. Contudo, o internacional português vai subir o campo na próxima quinta-feira. Dia 19 de janeiro, frente ao PSG, onde joga Lionel Messi, Neymar e Mbappé, como conta a ESPN. O estádio que vai receber o jogo, na capital saudita, Riad, tem capacidade para 68.000 pessoas, mas a estreia de Ronaldo na Arábia Saudita gerou uma forte procura e os bilhetes esgotaram numa questão de minutos. A certa altura, mais de 2 milhões de fãs estavam numa fila online para comprar bilhetes para assistir à primeira aparição de Ronaldo às Arábias, pode ler-se.